De alimento a quem está passando fome, de roupa a quem está nu, visite os presos, visite os que estão doentes, ajude as pessoas. Tópico 2. Depois viveremos felizes para sempre. Jesus, a expressão máxima do amor de Deus, voltará para buscar sua amada igreja. João 14, 3. A igreja, a noiva do cordeiro, há de se encontrar com seu noivo nas nuvens e viverão felizes por toda a eternidade. Desde o seu início, a igreja tem sofrido todo tipo de perseguição e infortúnio. Mas em todos os embates ela saiu vitoriosa, porque Jesus, o noivo, afirmou Edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mateus 16, 18. Atualmente a igreja e os crentes são perseguidos em muitos países, mas a noiva do Senhor subirá ao encontro dele para encontrá-lo nas nuvens. 1 Tessalonicenses 4, 17. João viu o final da história dos cristãos e alegrou-se muito. Regozijemos e alegremos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do cordeiro e já sua esposa se aprontou. Apocalipse 19, 7. Glória a Deus, Senhor e a Deus. Então um dia nós vamos ver a diferença entre nós e os ímpios, entre aqueles que servem a Deus e os que nem se lembram que Deus existe. Nós vamos ver a diferença. Hoje talvez você olhe para um rico e veja, rico vive bem, tem tudo o que precisa, tudo o que quer, vive sorrindo. Talvez você tenha até a tentação de achar que você deveria ser daquele jeito, que você deveria ter o que ele tem, porque você é de Deus, você é filho de Deus, Deus é o dono de tudo. Talvez você tenha essa tentação, mas tome cuidado, tome cuidado, porque aquele que quer ser rico, ele acaba caindo em tentação. Não deseje isso, não deseje o que essas pessoas têm, porque você não conhece a vida deles, muitos deles nem dormem de noite. Então cuidado, não fique desejando, deseje estar com Cristo para sempre, nosso futuro é eterno, com Deus, felicidade, alegria, paz. Mas, não fique amando as coisas do mundo, não fique preso nessas coisas. Ame a vinda de Jesus, deseje morar com Deus para sempre, não se apegue a este mundo. Você está enfrentando perseguição por causa de Jesus? Jesus, bem-aventurado é aquele que é perseguido, e aquele que as pessoas mentiram, disser todo mal contra ele, é bem-aventurado, fico feliz com isso. Já, já Jesus chega e você subirá com ele, enquanto esses vão ficar por aí. Lute contra o pecado. Compartilhe Jesus com as pessoas, ajude, para que eles possam também conhecer a salvação. A igreja sempre foi perseguida, odiada, mas ela estaria até hoje. Jesus foi perseguido, odiado, mas ele continua aí, vivo. Então aguente mais um pouquinho, suporte mais um pouquinho. E você que acha que a vida cristã é difícil, Você nem chegou ao sangue ainda, você nem chegou ainda a sofrer uma facada, um tiro, um muro, por causa de Jesus, está achando difícil a vida de crente? Não é difícil não. Você não sabe o que é vida cristã difícil. Entra aí na internet, portas abertas e tal, nesses sites aí, vai ver a perseguição, Bota lá, perseguição cristã no mundo, vai ver o que os cristãos estão passando. Quantos degolados, quantos aí queimados vivos, e não negaram a Jesus. Então não pense que você está sofrendo. Alegre-se e transmita a palavra de Deus, já que você pode livremente transmitir. Conclusão. No grande evento, o arrebatamento da igreja, Esperado pelos salvos, dá-se a reunião de todos os filhos de Deus que nele creem, Desde a fundação do mundo. Os mortos serão ressuscitados e os vivos serão arrebatados. Por isso, se você crê no arrebatamento da igreja, tenha esperança e procure purificar-se a cada dia mais, Pois em breve a igreja do Senhor não estará mais neste mundo tenebroso. 1 João 3, 3 Então o grande evento que nós estamos esperando é o arrebatamento da igreja. Tem gente que está esperando aí um governo melhor, A condição financeira melhor, um emprego melhor. Tanta gente que vive sonhando com as coisas da terra. Mas coloque o seu pensamento na eternidade. Esteja esperando o arrebatamento. Todos os dias da sua vida, espere. Hoje, Jesus vem me buscar. Eu estou livre desse mundo. Estou para sempre com o Senhor. Tenha esse desejo firme no coração. Todos os dias. À quarta de manhã. E diga, ora vem Senhor Jesus. Maranata, vem Senhor Jesus. Vem me buscar. Eu quero morar com o Senhor. Olha, o Enoque, ele conversava com Deus todo dia. E ele gostava tanto de conversar com Deus, que um dia Deus falou assim, O Enoque, vem para cá para nós conversar aqui em cima. Todo dia eu tenho que descer aí para conversar com você. Eu gosto de conversar com você. Vem para cá para nós conversar aqui em cima. E levou o Enoque para ele. Assim também a igreja, todo dia está orando, conversando com Deus. Todo dia, todo dia, todo dia. Conversando com Jesus. Todo dia. Ama Jesus. Deseja ver Jesus. Até que um dia Jesus chegue. Vem para cá. Vamos conversar aqui em cima. Esse é o desejo de Jesus para nós. E deve ser o desejo nosso para com Ele. Deseja isso e em breve vai acontecer isso. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Você quer fazer parte desse arrebatamento? Quer ser salvo? Quer subir ao encontro do Senhor? Então, se arrependa agora dos seus pecados. Aceite a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Creia. Jesus veio, nasceu como homem. Ele levou os nossos pecados sobre Ele. Morreu em nosso lugar na cruz do Calvário. Foi sepultado. Morto sepultado. Terceiro dia. Ressuscitou. Está sentado à direita do Pai. Intercedendo por nós. Se você aceitá-lo agora. Você crê nisso agora. Confessando seus pecados. Se arrependendo. Você será salvo agora. Seu nome será escrito no livro da vida. Naquele dia do arrebatamento. Você subirá. Juntamente com a igreja. Vamos orar agora. Se você já é crente. Já fez a sua decisão. Mas está aí de férias. Deixou ir à igreja. Deixou de ler a Bíblia. Deixou de orar. E está agora em dúvida. Se sobe ou não sobe no arrebatamento. Se arrependa agora. E pronto. Acabou. O que diz a Bíblia? Se confessarmos nossos pecados. Ele é fiel e justo para nos perdoar. De todo pecado. De toda iniquidade. Ele está só esperando você pedir perdão. E pronto. Perdoa na mesma hora. Vamos orar juntos agora. Ô Pai querido. Te apresentamos essas vidas que se chegam a Ti agora. Arrependidos dos seus pecados. Em nome de Jesus. Perdoa o Senhor agora. Escreve os seus nomes no livro da vida. Senhor. Abençoa essas vidas. Recebe-os como filhos agora. Em nome de Jesus. Receba perdão pelos seus pecados. Pai querido. Aqueles que estão afastados. Estão tristes. Ó Deus. Em nome de Jesus. Levanta-os agora. Ajuda-os, ó Pai. Ramar que o Senhor afastare-me achar. Afasta-te o pecado. Em nome de Jesus. Deixa o pecado. E agora siga o Senhor. Ó Deus. Em nome de Jesus. Perdoa agora aqueles que estão assim. Afastados. Tristes. Não estão congregando. Não estão lendo. Não estão orando. Perdoa-os agora. Restaura essas vidas, Senhor. Torna a levantar agora esses joelhos. Caídos aí. Desconjuntados. Em nome de Jesus. Levanta-te. E serve o Senhor. Em nome de Jesus. Você que está doente. Está enfermo. Em nome de Jesus. Recebe a tua cura agora. Recebe em nome de Jesus. Recebe a tua cura. Em nome de Jesus. Recebe o seu milagre. Em nome de Jesus. Você que deseja ser batizado no Espírito Santo. Recebe em nome de Jesus. Aquele que deseja. Recebe. Aquele que acredita e deseja. Recebe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos passar para você agora a nossa agenda. Para você ver onde nós estaremos nos próximos dias. Você que é de uma dessas cidades. Ou de alguma cidade vizinha. Esteja lá conosco. Participe. Esteja lá. Vamos ver então onde nós estaremos esses dias. Para que você não marque o mesmo dia. Então você entra em contato conosco. Este telefone nosso aí. Este telefone. DDD99. Telefone 99. 152. 0454. Este telefone. Tanto é. Telefone da TIM. Quanto. É o WhatsApp nosso. Então você entra em contato conosco. E nós estaremos aí. Na sua igreja. Na sua cidade com você. Eu moro em Imperatriz. No Maranhão. Então se for pertinho. Nós vamos no nosso próprio veículo. Se for longe. Nós temos que ir de avião. Aqui em Imperatriz. Tem a TAM. Tem a Gol. Tem a Azul. E tem a SET. Então você nos convide. Nós estaremos aí. Então veja aí. Nossa agenda. Para este ano. Por enquanto está assim. Do dia 5 ao dia 7 de fevereiro. Agora. Nós estaremos em Macapá. No Amapá. Uma escola de obreiros. De EBD. Dias 11 até o dia 13 do mês de março. Nós estaremos em 3 Marias, Minas Gerais. No Congresso de EBD. Os dias 19 e 20 de março. Nós estaremos em Nossa Senhora do Socorro. Em Sergipe. Congresso de EBD. Dias 26 e 27 do mês de março. Nós estaremos aí em Tuberá, Bahia. É um segundo congresso de educadores cristãos. O tema aí ensinando com excelência. Dos dias 15 até o dia 17 do mês de abril. Nós estaremos aí em Teresina, no Piauí. No Congresso de EBD. Na Assembleia de As Missões. Dos dias 2 e 3 do 7 do mês de julho. Estaremos aí em Campo Grande. No Mato Grosso do Sul. Aí no Congresso de EBD. Dias 24 e 25 do mês de setembro. Nós estaremos aí em Itinga, no Maranhão. Congresso de EBD. Emissões. Nós vamos ver ainda o que mais que vamos ter aí. Nos dias 12 e 13 do mês 11 de novembro. Estaremos aí em Hortolândia, São Paulo. Uma festa de adolescentes. Assembleia de Deus do Ministério de Belém. Então você nos convida e marca uma data que não seja uma dessas datas aí que nós falamos. E nós estaremos aí na sua igreja. Você pode olhar no nosso site aí. Sempre a nossa agenda está aí. Você entra aí. www.papaisdosenhor.org.br Barra Prof. Henrique. Você entra aí. Qual que você entrar? Assim do lado esquerdo. Um pouquinho para baixo. Você vê aí a nossa agenda. Está sempre aí. Onde nós estaremos nos próximos dias. E você já vê as datas que estão marcadas. Para você não marcar a mesma data. Então a paz do Senhor a todos. Que Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.